Olá, boa tarde. A seleção brasileira já está no Castelão, em Fortaleza, onde vai enfrentar o México. E agora há pouco houve confusão entre a polícia e manifestantes contra a Copa. Ao vivo, o repórter Emerson Tchallian tem os detalhes. Boa tarde, Tchallian. Boa tarde, Cláudia. Tudo seguia tranquilamente até que um confronto entre manifestantes, muitos deles Black Blocs e a polícia militar, acabou atrapalhando o acesso dos torcedores ao Castelão. Os Black Blocs fecharam o acesso principal, o batalhão de choque foi acionado, houve confronto, os manifestantes atiraram pedras, a polícia respondeu com bombas de gás, com bombas de efeito moral. E agora, neste momento, a BR-116, que é o principal acesso de Fortaleza, uma das principais rodovias do Brasil, está completamente interditada. A polícia militar, a polícia rodoviária federal, batalhão de choque, interditando aqui a BR-116, dispersando os manifestantes. Mas ainda é possível ouvir bombas e ainda há muita tensão aqui, neste momento. Houve dificuldade de alguns ônibus da comitiva da FIFA para acessar o Castelão, o trânsito ficou bloqueado por alguns minutos, e aí sim houve esse confronto com pedras, com bombas, e essa situação de tensão. Repito, neste momento, BR-116 em Fortaleza, completamente interditada neste confronto entre a polícia militar e também os manifestantes. Emerson Tchalian, de Fortaleza, para o 90 Segundos. Obrigada, Tchalian. E mais notícias você acompanha na próxima edição do 90 Segundos e também no portal da RedeTV. E mais notícias você acompanha na próxima edição do 90 Segundos e também no portal da RedeTV.